Hoje nesse vídeo você vai aprender o segredo do iodo. Provavelmente você já tenha ouvido falar sobre iodo. Iodo é um mineral indispensável para o nosso corpo. O que que utiliza iodo no nosso corpo, Pedro? Bom, vamos lá. O primeiro utilizador de iodo no nosso corpo, e que praticamente todo mundo sabe, é a tiroide. A tiroide utiliza iodo. Tanto é que quem tem hipotiroidismo, ou seja, o trabalho lento da tiroide, tudo que é hipo é lento, e hiper é exagerado, trabalho acelerado. O hipotiroidismo, a tiroide trabalha lentamente. O iodo é importante para a tiroide. Mas, olha só, na verdade, a tiroide usa somente 3% do iodo que a gente precisa no dia a dia. Vou repetir, a tiroide só usa 3%. Então, a preocupação maior da medicina seria a tiroide com relação ao iodo. Mas a tiroide, ela só usa 3%. Olha, é uma coisa muito pequena em relação a 100%. E os outros 97%? O que que usa? A próstata, a mama, o ovário, a pele, o esôfago, o estômago, o intestino. Todos esses órgãos, tecidos, utilizam o iodo. Então, a tiroide não é parâmetro para iodo. E, na verdade, a tiroide usa iodeto. Por isso que, geralmente, as soluções de iodo, ela contém iodo e também contém iodeto. A forma mais comum de iodeto que a gente tem de suplementação é iodeto de potássio. A solução de ilugol, por exemplo, ela é iodeto de potássio e também iodo. Agora, vamos pensar. Se a tiroide só usa 3%, não é por isso que a gente não vai precisar de iodo em outros lugares. A gente vai precisar de iodo. Outra coisa. Quem sua muito, quem faz, por exemplo, exercícios atenuantes, quem trabalha muito, que sua muito, essas pessoas eliminam muito iodo pela pele, elimina também magnésio. Não estou falando de iodo aqui nesse vídeo. Agora, uma coisa muito interessante, que é o segredo para o iodo. Para você que é profissional de saúde, para você que está vendo esse vídeo, para você que está fazendo aí o seu curso de naturopatia, pessoas que tomam hormônio da tiroide, porque tem hipotiroidismo, e não utilizam o iodo na suplementação, ou seja, a ingestão de iodo dessa pessoa é muito baixa, ela vai ter mais problemas do que solução. Porque quando você usa um hormônio da tiroide, como por exemplo o T4, que existe vários nomes de medicamento que está aí fora e muita gente toma, quando você utiliza esse tipo de hormônio, você aumenta o metabolismo de todo o seu corpo. É para isso que servem os hormônios da tiroide. Se o hormônio está baixo, você vai suplementar, ou vai usar o remédio da farmácia, você vai aumentar o metabolismo. Lembra que hipotiroidismo é o trabalho lento da tiroide? Quando você utiliza o hormônio da tiroide, você vai aumentar o trabalho da tiroide, ou seja, seu metabolismo vai subir, ele vai acelerar um pouco mais. Aí nesse caso você precisa mais de iodo ainda, porque se está aumentando o metabolismo, você vai precisar de iodo muito mais do que outras pessoas. Ou na verdade que você já tinha deficiência de iodo, porque cerca de 80% da população tem deficiência de iodo. Aí você aumenta o metabolismo e não tem iodo para suprir as demandas do metabolismo. Por quê? Porque todo mundo está deficiente de iodo. Você está tomando um hormônio da tiroide, você não está usando a suplementação de iodo. E você já é deficiente de iodo. Vai te causar mais problema. Primeiro, a suplementação com iodo é muito importante. Os japoneses que comem as algas marinhas, ou naqueles territórios que estão próximos do mar, eles ingerem uma quantidade muito maior de iodo do que você que mora longe do mar. Locais em todo mundo, onde não tem praia, se ingerem muito menos iodo. Mas, em geral, as populações estão deficientes de iodo. E o pessoal não sabe disso. O pessoal acha que iodo é só para tiroide. Mas iodo não é só para tiroide. Além de ser usado por vários órgãos do nosso corpo, o iodo também é um detoxificante. Ele ajuda a fazer o detox, principalmente, de metais pesados que você ingere no dia a dia sem saber. Até mesmo pesticidas que você ingere no seu dia a dia. Conhecimento como esse? Não, você não adquire em qualquer lugar. Se você quiser aprender, obter conhecimentos fantásticos como esse, o curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil vai dar conhecimentos reais a você do que a gente vê do dia a dia. São terapias complementares alternativas. Você vai aprender a usar esses métodos para promover saúde. Terapias complementares. Porque não é a mesma medicina que a gente tem fora. Você vai complementar a medicina que a gente tem nos pós-saludais. Vai ser um quadruvante no tratamento de vários problemas de saúde e, principalmente, na prevenção de várias doenças. A prevenção é muito melhor. O pessoal espera ficar doente primeiro, para depois tentar fazer alguma coisa. Sendo que o melhor é prevenir do que remediar. Então, esse curso tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos, você vai aprender conhecimentos incríveis sobre as terapias alternativas complementares. E você vai se tornar um naturopata. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode exercer essa profissão. Na verdade, você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Olha só que coisa interessante. As aulas são online. Você não vai precisar nem sair da sua casa. Você vai usar aí o seu tablet, o seu iPhone, o seu computador para acessar as aulas. E as aulas são ao vivo. No dia da sua aula, a aula está sendo transmitida ao vivo. No tempo real, você vai poder conversar com o seu professor, tirar as suas dúvidas. Tem essa interação interessante entre professor e aluno. Então, você que sempre soubeu em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Não importa se você já tem um curso de graduação ou não. Esse curso é um curso de extensão acadêmica. No final desse curso, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior podendo atuar na área da saúde natural como um naturopata. Um profissional da saúde holística. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD ou o doutor naturopata rondar. Ele comece o quanto antes o seu curso. E daqui a dois anos, você vai estar aí com mais uma profissão no seu currículo acadêmico.